Amanhã é o dia de multivacinação em todo o estado do Paraná, né? A ação é da Secretaria de Saúde do Estado, preocupada com a baixa cobertura, hein? A Soraya Barros ao vivo tem as informações pra gente. Boa noite, Soraya. Oi, Cid. Boa noite a você, boa noite a todos que estão em casa. Exatamente. O Paraná tem realizado uma extensa campanha de vacinação contra a gripe e também contra o sarampo. Chegou a prorrogar o prazo até agora o dia 24 de junho, mas está então aí com uma cobertura muito baixa, que não chega nem a 50%, tanto para a gripe quanto então para o sarampo. O ideal seria acima de 90%. As pessoas estão se descuidando e isso tem vários motivos. Entre eles, a questão da pandemia, porque muita gente acabou se afastando, deixou de ir aos postos de saúde, enfim, aos serviços de saúde, porque estava cumprindo isolamento ou porque ficou com medo de ir até os serviços de saúde por conta da Covid. Teve também a sobrecarga desses serviços de saúde e também a proliferação de notícias falsas a respeito das vacinas. Nós conversamos a respeito então dessa campanha de multivacinação amanhã, dia D, para você poder colocar sua carteirinha em dia, com então a chefe de vigilância e atenção em saúde, Maria Goretti Davi Lopes, da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Vamos acompanhar. Nós tivemos um momento muito crítico aí com a pandemia, não é? De 2020 para cá, mais de dois anos, com isolamento, com perdas, não é? As pessoas sofreram muito, então nós temos um comprometimento mesmo na vida das pessoas e das famílias. E os serviços sobrecarregados, então essas questões, a vacinação, que era de rotina, que todo mundo já fazia e o Paraná sempre teve coberturas excelentes, não é? Foram prejudicados, então agora a gente tem que retomar com fôlego, com muita parceria, com muita disposição e com o trabalho essencial das equipes de vacinadores em todos os 399 municípios do Paraná. Bom, além da vacinação contra o sarampo e contra a gripe, também vai ter a vacinação contra a covid. Em Londrina, por exemplo, serão abertas 7 mil vagas para vacinação contra a gripe neste sábado, nas unidades básicas de saúde e 2 mil para vacinação contra a covid. Lógico, parte dessas vagas já foram preenchidas, mas se você precisa colocar sua carteira em dia e ainda não tomou a dose de reforço ou ainda não tomou a vacina contra a gripe, você pode acessar o portal da prefeitura e daí verificar se tem vaga no posto de saúde mais próximo da sua casa. E aí amanhã você se dirige até esse posto de saúde e já aproveita para verificar se tem outras vacinas que são aquelas básicas, como por exemplo a BCG, a tríplice viral, principalmente as crianças, né? Que tem muita criança também que está aí com a carteirinha de vacinação com algumas vacinas que ainda não foram aplicadas. Então esse é um bom momento para poder então deixar tudo em dia. E vale ressaltar, né? Que deixando de se vacinar, você pode ficar vulnerável a várias doenças, inclusive doenças que já foram erradicadas e que voltaram então a aparecer, tendo até mesmo surtos há dois anos atrás, nós tivemos surto de sarampo, justamente pelo fato de que as pessoas deixaram de vacinar os seus filhos. Então amanhã uma boa oportunidade para você poder atualizar sua carteirinha de vacinação e ficar com a saúde em dia. Cid!